Edifico-me em fé, edifico-me em pazes, cada um tem seu mundo, faça suas próprias verdades Sou mais um vagabundo vivendo pela cidade, corre pros segundos Não pode cronar a mais se olho, me enxame que eu to de novo, cai nem uns olhos perdidos Se você me potei em nenhuma rima, não abrinha não ainda, pesará um filho de lá na quesina Edifico-me no seu vaca, ou mais merda fim, caminando pelo jogo, receita o jogo em outra brega Edifico-me em paz, funde, vai se cumprir, pode ataca o que quiser porque no final vai se mover Mundo do 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 do, lao, lao, lao Ah, 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 ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 Música E aí, rapaziada, quem acha o campeão foi o RP, a minha esquerda, barulho e mão pra cima. Quem acha que foi o Kinesh, a minha esquerda, barulho e mão pra cima. Kinesh, RP.